Reagindo, começando um vídeo aqui pra vocês, não queria se vocês mandaram pra mim pelas redes sociais esse vídeo aqui, hein? Tente não ir no computador, deixe que tá aí pra hoje, memes lá no canal Rick Memes. Rick Memes aí faz um tempo que você tinha sumido, né? Sei lá, voltou? Vamos ver aqui o Rick Memes, mas antes, quer ver que a gente tá aqui todo dia, 7 horas, 9 horas da noite. Continua mandando o vídeo lá pelas redes sociais, vocês que mandam a programação no canal, então caprichem nos pedidos. E apareçam aqui no canto com seus pedidos, né? Então bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1 e play. E a palavra mágica, pobre massa, é, essa, essa, entra aí, pô, que memes? Eu lembro, eu lembro. Vamos fazer um acordo, se você conhece essa pobre moça, vai ter que deixar o like e se inscrever no canal, pobre moço, senão você vai conhecer esse cara de novo, quer dizer, ele vai conhecer o cara de novo. Ah, deixa o like cair, galera, né? Que isso é maluco. Como eram chamados navios que traziam escravos para o Brasil? Titanic, morri. Esse quadro é o melhor do Ratinho. Ai, burro, dá zero pra ele. Qual a capital do Brasil? Fiz de mania. Isso, mania. Eu queria saber o que o pessoal ouve, mano. A moeda oficial dos Estados Unidos. Vai se atrapalhar tanto assim. Olha isso, mano. Por enquanto, é tudo tranquilo. Olha o Dava Janta. E morreu. Oxi. Porrago. Fala, batata. Até, 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 até. Ba, ba, ba. Oxi, chegando em lutar. Foi o que eu imaginei. Ai, titi, 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 lancheu. Caralho. Caralho. Miserável, baiano. Caralho, bicho. Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Mano. Que tem coragem. Lugento. Oxi. Ah. Lerda, eu nem vi a mina. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Ai, meu olho. Ai, que bota. Ela foi doido, mano. Olha aqui, ó. Bem aqui. Ih, sai daí, mano. Qual foi, meu? Você dá um soco. Ó, vai se ferrar, hein, bicho. Já cansei de falar. Não dá na minha ideia. Tu dá mole, mano. Parece que quer. Sai daí. Tá maluco, mano? Puta. Eu tô ligado à referência dos caras que eu tô fazendo. Esse menininho. É um tiktoker. Acho que é francês, sei lá. Tá gravando o vídeo. Oxi. Mais uma vez que eu tô sem paciência já, mano. Primeira, segunda, terceira, quarta. Eu ensina, né? Um e cinquenta pra mim, parça? Basta de comida aí, parça? Não, não. Olha, se você não ligar, então não me ligue. Meus parabéns, 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 maisinha querida, parabéns, maisinha, que eu amo você. Acaba, pelo amor de Deus, acaba. O pior é a cara da mãe dele, velho. Isso é louco. Andam dizendo que eu tô eu. Cachorro cururu. Vai pra lá, peste. Vai pra lá, cachorro cururu. Vai pra lá, peste. Que vergonha dele. Ah, agora eu entendi. Ai, tem iPhone e é riquinha. Tu tem chifre, não é boa, caralho? Que merda. Não quis ficar mais, caralho, não tem isso. Oxa, mocega. É esse cara aí. Esse cara é foda, né, velho? O cara é que eu tinha que falar com o francês que eu falei. Acho que é francês. Esqueci o nome dele. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? É bicho, é. Eita, pô. Nossa, eu pensei que o poste era olho dele. Fiquei com medo agora. Eita, porra. Ai, a outra ficou lá. Eu não estou suportando mais. É da parceria, parceria. Que morreu. Tadinho, velho. Nada a ver. Pobre. É, realmente. Puxa. Esse ktoker gravando aí, ó. Se eu visse na minha frente, eu ia, porra, morrer de vergonha alheia, velho. Mano. Porra, tudo isso? Calma. O que? Que porra. Adoro. Todo cachorro que é... Eu não estou suportando mais. É bicho. Carapela, né, bicho? No som do pandeiro, aí bola em plen. No som da tabaque, ela mexe com o mundo. O cara é foda, bicho. No som do pandeiro, aí bola em plen. O que é isso? e aí do passado eu tava achando um pouco tá achando parecido com alguém ele é o leu leu se liga aí parceiro se liga aqui ó tu sabe pinar vai pinar aí pinar aí então ele é é parceiro que burro dá zero para ele é muito escroto bradias é falta de remédio você e o carlinhos olha só não uma vez eu fui comer o cara esses caras falam desse direito eu falo com a ideia eu me entreguei ela mas que uma vez que uma vez disse que não percebi o meu Deus o meu Deus quer dar locura aqui lado secretária mais engraçado a cara e tem poucas chez-tap Cartman e se inscreve no canal Rick Memes, comenta e chaves nesse vídeo e continua mandando vídeo da pessoa sexy se vocês comandam a programação e tô capricho, beleza? vou deixar outro vídeo aqui e continua assistindo e se vê nos próximos vídeos, estamos juntos, falou e tchau!